Olá família, hoje nós estaremos mostrando para vocês a nossa chegada até a Encarnacion, saindo de Ciudad Leste e a começar pelas lindas paisagens que nós encontramos pela estrada, um lindo caminho e a gente vai estar mostrando para vocês os lugares que a gente visitou, os lugares que a gente conheceu e indicando para vocês o que vale a pena visitar na cidade assim que você chega. Eu espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de deixar o like que é muito importante para a gente. Aí nesse momento a gente já está chegando no centro de Encarnacion e a primeira impressão que a gente teve é que é uma cidade muito linda, muito tranquila. Como a gente saiu de Ciudad Leste, a gente já teve aquilo na cabeça, que paz, né? O trânsito completamente diferente. Aí a gente já estava chegando no centro. E como vocês podem ver, uma cidade muito tranquila. A gente chegou em novembro de 2023, então a cidade estava muito calma, baixa temporada, mas mesmo em alta temporada o trânsito não se compara ao de Ciudad Leste. Gente, é totalmente diferente. Aí nós estávamos chegando no hotel que a gente se hospedou. A gente se hospedou no Le Club Resort. Ele é muito bom, vale muito a pena. Aí o Mercado Super 6, que tem espalhado por todo o Paraguai, ele estava de frente ao hotel que a gente ficou. A gente ficou nesse hotel aqui da esquerda, esse hotel preto que vocês estão vendo. Aí a gente chegando no hotel. Um hotel maravilhoso. A gente gostou muito. E aí eu vou estar mostrando a instalação pra vocês, as dependências do hotel, né? E eu espero que vocês gostem. E informando pra vocês, a gente pagou em cinco diárias, 600 reais o casal com o café da manhã. E a gente gostou muito. Aí é, as instalações do hotel, com os relógios com horário de cada país, a gente achou muito interessante. A gente gostou bastante. Só que, por exemplo, a gente pagou esse valor de 500 reais em baixa temporada. E outro casal de amigos nossos, que vieram ficar na alta temporada, que é no Carnaval, foram olhar quatro diárias e já estava dando 1.200 reais. Então, pra vocês verem a diferença, pra quando quiser viajar pra cá, pra conhecer ou quiser ficar aqui um tempo, sempre viajar na baixa temporada, se atentar a isso. Como vocês podem ver, o quarto com ar-condicionado, que aqui não pode faltar a gente. Aqui no Paraguai, as pessoas não vivem sem ar-condicionado no verão. É impossível. Mas o bom é que a energia aqui é barata. Esses vídeos eu fiz pra mostrar pra família, né? Aí eu tava mostrando, ali na frente, o shopping. Aqui na nossa frente é o shopping. Ali na outra região, é uma região mais afastada, o mercado aqui embaixo, tá vendo? Eu tô apontando aqui na filmagem. É que é o mercado Super 6. E lá na frente, como vocês podem ver, outra cidade é Posadas, na Argentina. Então, eu achei a localização excelente. E tava um tempo chuvoso, né? E assim, de cara, a gente já achou a encarnação mais fresquinho. Mas é porque a gente não tinha pegado o verão ainda. Mas, realmente, estando aqui há quatro meses, aqui na cidade de Encarnacion, é bem mais fresquinho comparado à Assuncion, comparado à Cidade Leste. Aí, continuamos mostrando pra vocês as instalações do hotel. E como eu disse pra vocês, essas filmagens a gente fez, assim, pra nossa família, né? Pra mostrar a cidade e tal. Aí, eu não foquei em filmar virado pro YouTube ou pro Instagram. Eu filmava do jeito que eu queria mostrar, né? Não tava, assim, tão atenta à posição da câmera. Mas eu acho que dá pra vocês conhecerem bem. Eu espero que vocês estejam gostando do estilo de vídeo. Qualquer dica que vocês tiverem de lugar que vocês querem conhecer, vocês falem pra gente, pra gente estar visitando, mostrando pra vocês. Esse é o intuito do nosso canal. Mostrar o que tem pra fazer na cidade. Essa parte aí, galera, foi a que a gente mais amou no hotel. Olha essa vista. É a parte da academia, a parte da piscina, a parte de lazer do hotel. A gente ficou encantado com esse pôr do sol, a coisa mais linda. Gente, olha isso. Eu fiquei apaixonada nessa cidade assim que eu pisei nela. De cara, eu já sabia que era aqui que a gente iria morar. A gente já tinha visto Encarnacion pelo canal do Casal da Lavanda. Acho que muita gente que procura sobre o Paraguai acaba conhecendo o Casal da Lavanda. E eles mostraram, né, Encarnacion no vídeo deles e eu e o Matheus, a gente se apaixonou. De cara, a gente sabia que era aqui que a gente queria morar. Porque a gente gosta de pedalar, a gente gosta de fazer caminhada. Então, assim, estar o ar livre pra gente é primordial. Estar numa cidade que você pode trabalhar, mas você também pode ter o seu momento de lazer, entende? Aqui, essa parte rosa, gente, é o Sambódromo. Lá do shopping, eu vou conseguir mostrar melhor pra vocês. E esse pôr do sol maravilhoso, que fica na nossa memória. Ai, eu tenho até saudade de estar lá nesse hotel. Muito bom. Eu indico super. E aqui é um lugar que eu quero indicar pra vocês. Se chama Tio Miguel. Meu Deus, gente, que comida maravilhosa. Isso que eu tô mostrando pra vocês é só opção de salada. A gente gostou tanto que a gente acabou conversando com o dono do restaurante. Ele falou que tem muitos brasileiros que vão lá. Eles são apaixonantes. E a comida maravilhosa. Tem tanto tipo de comida que você nunca enjoa. E eu filmei assim, mais pra baixo, pra preservar a intimidade das pessoas. Tinha pessoas já almoçando e tal. Ai, eu queria mostrar mais as comidas. Muita opção, um buffet no quilo. Barato, você come muito bem e barato. Ai, depois que a gente almoçou, a gente foi no Shopping Costaneira. É um shopping novo. Ele inaugurou em maio de 2023. Então, é um shopping muito novo. Tem muita coisa pra crescer a cidade, sabe? Um lugar muito bonito. Um lugar muito familiar. Um lugar que tem muito lugar pra sair com a família. A gente ficou encantado. Essas foram as nossas primeiras impressões. E a gente filmou as motinhas ali, como vocês viram. É muita opção diferente que não tem no Brasil, né? Então, a gente acaba filmando, achando tudo novo. Aí, a gente tá mostrando pra vocês as instalações do Shopping. Aí, é uma loja de imóveis muito conceituada aqui no Paraguai. Com um preço mais elevado, né? E aí, é nas instalações do Shopping. O Rio tá dessa cor por conta que tava na temporada de chuva. Mas ele é bem verdinho. É muito bonito. Um verde escuro, sabe? Aí, a cidade. E aonde eu vou dar um zoom agora ali, é tipo a marinha daqui, sabe? Mas muito lindo. Gente, dá pra você ficar ali no Shopping. A gente, quando vai ali pra comer, quer passar o dia ali. A minha família veio visitar a gente. A gente quer passar o dia, olhando essa paisagem quando tá no verão. Aí, ali, mais na frente, como vocês podem ver, é o Sambódromo. É pequeno, mas é o Sambódromo daqui. Ele se espelha no Carnaval do Brasil. Muitas construções sendo feitas. Como vocês podem ver, a cidade está crescendo bastante. Aí, eu dei um zoom no Sambódromo. E mais à frente ali, a ponte que liga Encarnacion a posadas na Argentina. Aonde você pode atravessar de trem ou de carro. Aí, nesse momento, nós chegamos na linda costaneira. Que é a nossa orla no Brasil, né? Aí, a gente foi aí pra conhecer. E é muito comum eles pararem aí pra tomar o telere deles. Ficar com as cadeirinhas de praia. E é o hábito que a gente pegou também de levar a nossa cadeirinha de praia. Pra ficar sentado aí, conversando. Levar a família. Inclusive, no mês de fevereiro, a gente ficou com a nossa família bem do lado desse trailer. Saudades, inclusive, mãe e vó. Muita saudade de vocês. Espero que vocês possam retornar o mais breve possível. Elas também ficaram encantadas com a cidade. Mas elas vieram na época do verão. Então, elas passaram muito calor aqui, gente. Quando a gente fala que é calor, não é brincadeira. A gente é da região centro-oeste, no Brasil, né? A gente, então, tá acostumado com aquele tempo seco. Calor, mas seco, né? Aqui é muito úmido. Então, a sensação de calor é muito maior. Aí, a gente tá mostrando pra vocês. Do outro lado, gente, é incrível. Posadas, né? De um lado, você tá num país. E você olha do outro lado, você tá olhando pra outro país. Eu achei muito interessante isso. Aí, como estava na baixa temporada, o tempinho mais fresquinho, você vê poucas pessoas na praia mesmo, né? Mas, gente, na alta temporada, que é dezembro, janeiro, fevereiro, a cidade vira um formigueiro. Essa parte da praia, ela vira um formigueiro. Não tem lugar pra você parar. Depois, quando eu fizer outros vídeos, eu vou tá mostrando pra vocês como a cidade fica cheia na alta temporada. É muito movimento, principalmente de turistas brasileiros que vêm do sul. Porque tem cidade do sul, aqui do Brasil, que tá a 145 quilômetros, 150. Então, você encontra muitos brasileiros que vêm passar férias aqui também. Aí, como vocês podem ver a ponte, a gente decidiu, né? Andar com carro pra conhecer mais a cidade. E a gente ficou encantado. Eu só posso dizer pra vocês, essa é a nossa impressão da cidade. Uma cidade muito limpa, uma cidade muito líquida, de pessoas muito acolhedoras. Eles fazem de tudo pra conseguir conversar com vocês. Que, no caso, eu falo espanhol, mas o meu marido não. E ele tá se virando, assim, super bem. Agora está falando melhor, que a gente tá aqui já tem seis meses. E aí, eu mostrando pra família, gente. Pra nossa família. Que a gente tem crianças, né? Nossos primos, pequenos. E mostrando pra eles o parquinho, a placa, aonde todo mundo tira foto quando vem pra cá. E é uma dica pra vocês. E nesse dia aí, galera, que tem esse dia lindo, maravilhoso. Como a gente ama andar de bicicleta, nós decidimos alugar uma bicicleta pra dar um pedal. E olha a vista desse dia. Esse pôr do sol, que no caso, o sol já tinha ido embora, né? Mas como fica o céu. E do outro lado, posadas, né? Eu e o Matheus, a gente é muito natureza. Então, eu não posso ver um pôr do sol que eu tô tirando fotos, fazendo vídeo. E é isso que vocês vão poder acompanhar muito aqui com a gente. E a cidade à noite, ela consegue ser ainda mais aconchegante. Como vocês podem ver. Ela consegue ficar ainda mais bonita do que ela é de dia. E é muito... Como é um país muito quente, é muito comum você ver poucas pessoas durante o dia na rua. E a partir das 18 horas, a cidade começa, parece que assim, surge gente do mundo inteiro nela. Porque todo mundo vem fazer caminhada. Todo mundo vem ficar com a sua família. Crianças brincando. Inclusive, quando a gente vai pra aula, a gente custa... Olha, as bicicletas que a gente alugou. A gente pagou 20 mil e cada uma. 20 mil dá em torno de hoje, no dia de hoje, uns 17 reais. 16 reais, né? No câmbio de hoje. Aí, gente. Um lugar pra passear, pra tirar foto, é o que não falta aqui na cidade. É uma cidade muito linda. É isso que eu tenho pra dizer. Mas igual eu falo assim pra minha família, que veio pra cá conhecer. Quando a gente fala que é bonito, não dá pra vocês terem uma noção do que realmente é. Aqui é muito mais bonito do que a gente vê por vídeo. É só a pessoa vindo pra conhecer. Porque a gente falando parece até zoeira, né? Falar essa cidade, tudo isso no Paraguai. Porque todo mundo tem um certo preconceito, né? Acha que o país é resumido ali, resumido ali ao centro de compra, né? E não é, tem muito lugar pra conhecer. Aí, como vocês podem ver, olha como tava cheio. É uma cidade muito linda. Todo mundo vem pra cá com as suas famílias. E o que eu acho mais lindo, muitos idosos vêm pra cá ficar entre amigos. Você vê muitas idosas junto, conversando. É muito gostoso, gente. Um outro clima. Parece que você tá numa cidade assim... É costaneira mesmo, sabe? É uma vibe meio de praia. Muito gostoso. Nesse dia também que a gente tava andando de bike, que tava tendo uma apresentação da municipalidade, que é tipo a prefeitura daqui, é muito comum eles fazerem eventos aí na costaneira. Aí a gente não parou muito pra ficar, porque como a gente tava andando de bicicleta, a gente queria conhecer mais a costaneira à noite, andar mais. E como eu falei pra vocês, olha gente, que gracinha. Os idosos, tudo na cadeirinha deles, sossegado. E assim, dez e pouco da noite, muita gente na rua, muita criança. Aí o pessoal jogando vôlei, eles são muito esportistas aqui. Eles gostam muito de futebol, de vôlei. Eles são muito ativos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês possam ter percebido um pouco de como a cidade é aconchegante, gostosa. E que vocês possam conhecer mais, tenham interesse de conhecer a cidade. E deixa o like de vocês, é muito importante pra gente. Um comentário falando o que vocês querem ver. o que vocês estão achando. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!